Pedro começou a acreditar em Papai Noel aos 11 anos, Maria aos 6, João aos 9. Compre produtos Balduco e ajude a Balduco e a Fundação Abrinque a fazer o mental de milhares de crianças. É o seu Balduco! É o Balbine! Aproveite o Natal para aprender a dividir. Quem é o Balbine? Sei lá. Chegou a nova coleção Mickey for Kids! E tem tantas cores! Cada um mais bonitinho que o outro! Você ainda ganha um ioiô? Um ioiô com luzinha igualzinho a esse! Pra todo mundo reparar, como é bonitinho a sua sandalinha nova! Mickey for Kids com o ioiô que acende! Seu pezinho tá pedindo, Grandene Kids! Até o ano passado, esta era a ligação mais rápida entre a comunidade de Ariaú e o mundo. Mas a privatização trouxe obrigações para as empresas de telecomunicações. E até o final do ano, toda localidade com mais de mil habitantes vai ter que ter telefone público. Pode exigir! Isto é seu direito! De barco, devora! Agora já tem orelhão, manazinha, pra gente se falar! Anatel. Ordem e progresso nas telecomunicações. Ih, a fada falando! Olha o Tadinho! Olá! Tadinho, o seu companheiro de aventuras. Esse Réveillon vai ser especial por vários motivos, mas o principal deles é que a gente vai estar juntos na Paulista para entrar 2000 de pé direito. Então está combinado, te encontro na Paulista e te vejo na Band.